Fazer chocolate artesanal, bombom de cereja, bombom de trufa, etc. Era uma coisa que não era tão complexo de fazer. E que isso se vendia muito caro. Tinha muito poucas empresas que vendiam, as que vendiam faziam muito caro. Falei, pô, tem um negócio aí. Eu percebi basicamente que a diferença entre um quilo de uma barra de chocolate e um quilo de bombom fino, dava mais de 10 vezes a diferença de um pro outro. Chegava até 30 vezes, tá? O quanto custava um chocolate e o produto acabado. Falei, opa, já que não é tão difícil fazer. Já que isso não é um avião, é só um chocolate. E também baseado na história da minha infância, de ter essa referência da culinária. Que isso também é bacana. De ver a minha mãe, as minhas duas vós, a Nair, a Nair e a Leonora, a minha tia Zilda. De vê-las na cozinha, fazendo a massa do macarrão, juntando ali a farinha com essa.